Música Uhul, e aí galera do meu canal firmezinha, tudo beleza com vocês? Yeeeeh Pessoal, eu tô aqui de volta com o Jogna, pois é É o seguinte pessoal, eu fiz uma cirurgia Eu extraí as amígdalas e eu não podia falar Por um bom tempo, e eu tive que esperar minha recuperação Atualmente eu tô bem recuperado, vocês já devem ter percebido isso, né? E vocês devem ter percebido também que eu tô com um microfone novo Pois é, aquele outro foi embora, agora eu estou com este novo microfone aqui Com um headphone novo, tudo novo, é um mundo novo, é um novo dia Então, vocês gostaram da intro nova, pessoal? É, deu um trabalho fudido pra fazer, mas é, vamos que vamos E hoje a gente tá com nada mais, nada menos que Sonic Generation Mas é o Sonic Generation original? Não! Tem um detalhe muito especial com esse jogo aqui, que não é o Sonic Generations oficial Esse, esse mod, vamos dizer assim, é Foi criado por uma galera conhecida como É, não sei Eles criaram um Lished Project, que é Eles transformam o Sonic Generations No Sonic, o Lished, que lançou pra Play 3 Totalmente, então todas as fases aqui, ó Como vocês podem ver, tem a Potos ali Tem a Spagonia, enfim Tem fase que não tem no Sonic Generations original Que tem aqui, mas vamos voltar então Porque eu quero começar no Windows 1000 Valley, lá Windows 1000 ISO Ai, ai, zo Partiu jogar Sonicamo, então, nesse super mod Eu não sei se eu vou deixar o link de download aqui embaixo Porque eu não sei se eu vou achar o link depois que eu jogar isso aqui, né Mas se eu achar, eu deixo aí pra vocês baixarem também, beleza? Então vamos começar a correr agora que eu fecho Nessa porra, vai dar umas travadinhas Mas é normal porque meu PC não é o melhor do mundo Porra Caraca, eu peço Ok, agora a gente vai bem viciadão assim Só que de viciar não tem nada Bate checkpoint, bate, bate, bate Bate, bate, bate Soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira Pega essa vida What the fuck What the fuck O que que aconteceu aqui Bate, 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 bate Pega essa vida secreta aqui que ninguém sabia E aí, moço, tudo bom? Puxa, 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 puxa Ai What the fuck Crianças, não brinquem com... Vamos passar logo essa porra, né Quem precisa de vida? Eu tenho 26 vidas Uhul Eu já estou apertando o quadrado Que na verdade é o X no controle do Xbox KKKK I have speed up Uhul Aqui é too fast to see, moleque Oh, 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 oh Muda pra cá Agora Agora deslizando Olha que Tony Hawk mesmo Mando especial aqui O cara começa a ganhar ponto, tá ligado? Só falta o barulho especial do Tony Hawk daí E essa é bem louco Muito louco Uai Agora que sai corrido Eu não ligo para velocidade Na verdade eu ligo Porque eu tenho que ser... Ah, meu Deus Estão vendo armadilhas na pista? Siga o corrilão Vira pra cá Jumpei aqui Vira pra cá também Jumpei automaticamente Dá um super mega loop Gente, já sai correndo aqui Pega as argolinhas Erro o quarto caminho Porque é super normal É muito rápido Mas não tão rápido Quanto o Sonic The Hat Aqui está tudo bem Eu estou calculando tudo Ou nem tudo Olha só como esse cara É rápido Só que não Uou Uou Filha lá Puta Tinha que ser o Dr. Eggman Pra construir uma merda dessa Não é mesmo? Eu ia tirar um A Agora não vai tirar A Cada vez A vida é cheia de preconceito Ah Psh Correndo aqui Já pensa aqui também Já dá um turbo aqui Pisa aqui no chão Bate nesse inimigo Bate nesse inimigo Bate nesse inimigo Dive Rate nesse inimigo Cai na esteira Sai no tubo Já desliza aqui Desliza não Não é Vamos ver Viral Viral Sai correndo que nem um retardado Oh meu Deus Tá muito rápido Tá muito rápido Vou bater Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ué 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 Calma aí Ah Incrível Esse quarto aqui WTF Eu bati aonde ali Eu sou muito bom com esse jogo Eu não é vai dizer Caralho Eu sou muito profissional Nesse jogo Porque a gente sobe aqui Sobe aqui também Aí a gente vem aqui Com muita cautela Porque aqui parece ser um Um lugar muito ameaçador Foda-se Cautela Dessas escadinhas redondas Que desse redondo É da Eu ia falar Kaizen Meu Deus Ahá Não contava com a minha astúcia Agora a gente sobe aqui Pula aqui Porque meu nome é Sonic Finaliza Não finalizei Que se porra Nossa eu peguei um parangolé Vermelho ali Que tem que pegar nas fases Pra abrir uns coletáveis Quer dizer Abrir uns Dificulta Tá fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Tem que dificultar mais Porra meu Um C C de tomar um seu Vamos parar pra próxima fase G Ai eu abri o tema da Gril Rio Júlio Original Sonic Generations Original Lá eu tenho mó progresso Agora vamos na Spagonia Porque essa aqui Essa é pica Na verdade não dá pra escolher a música aqui Mas vai estar Tudo bugado É vamos deixar a música de Spagonia Porque a música de Spagonia É foda Música de Spagonia É foda Vamos sair correndo aqui Agora que nem o retardado também Essa aqui tem que ser Festizão mesmo Agora que eu festo nessa porra Como vocês podem ver Finaliza Ah Acertei o botão de finalizar E eu não sei porque eu pulei Tá dando umas travadas marotas Opa Nossa senhora Pega a velocidade do malu Eita porra Calma 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 Esse caralho Aham Tudo calculado Tudo calculado Desde então Merda Eu não calculei aqui Desce correndo rapidamente Desce ver os balões O prédio E a minha tia dando tchau Eita porra É pra cima É pra cima Aí a gente Mas não é pra cima É pra baixo Jumpeia Não precisou Jumpeia Não tem que pular na parede Assim que nem o idiota Que vem acionando a turba aqui Meu Deus Os inimigos não podem ver meus movimentos Eita porra Desculpa aí Eu pago depois Pago depois Muito rápido Agora Muito rapidamente Muito rapidamente Agora pra vocês poderem ver meus movimentos Porque eu sou um ouriço Que corre muito rapidamente Porque não tem mais Não faça mais sentido Que um ouriço Que corre pra caralho Não é verdade Eita porra Podem ver Tem robôs mando pra todo lado Eita Descidou na curva Agora Drifta Drifta Porra Que que eu ia querer fazer Drift né Drift Eita caralho Eita Eita Pula aqui Oh meu Deus Aham Too fast to see Super mega fast Mal podem ver meus movimentos Seus trouxa Beleza Eu caio a mil ali Tipo na hora de descer Por completo O Sonic cai que nem uma batata No chão É isso daí Ó meu Deus Inimigos Meu Deus do céu Errou Eu tô errando os botões Errou Meu Deus Tá dando umas travadinhas Mas normal Porque meu PC não é de última geração Achei fácil Vamos vir pra cá Porque eu tô ligado que tem Nada Eita cuzão Peguei uma vida Caralho Peraí quando tropeça Porra Já pensou seu Sonic tropeça Nossa senhora Ripsonic Pernas para aqui Opa Eu não queria apertar Y mesmo Que na verdade eu tento Dá nessa argolinha aqui Que é uma pista Você pensa que é pra tirar ela Ó meu Deus Corre na parede Agora Ué Não bate não Faça um roll de espinha Em cima de mim Tá tudo bem Me levanto como se nada Tivesse acontecido Errou Errou Ahá Tudo que eu vou pular Errou Olha esse louco Olha Olha essa esquemática Que agora Meu Deus do céu Não para Vou ter que pular na parede Foda Eu pego balõezinhos Que dão arnais A argolinha Assim faz E agora o momento cauteloso Calma Calma Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Está tudo bem Tá tudo rápido agora Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Está tudo bem Foda Ah meu Deus, faz manobras, 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 conclui, conclui Ah, mas eu sou muito bom que você jogou Ou vocês podem ver, tem muitos valores aqui Cada valeu tem um milhão de reais Mas é brincadeira, esse milhão tá aí é tudo estourado Uma poma, poma e uma poma Ai, tá coçando meu pescoço Calma aí, cara Ah, na verdade eu tô tão pulado Ah, moleque, mas o cara é fast aqui, vai dizer, né O cara pensa muito rápido A bosta ali escorreu pra todo lado agora Ninguém Ah, parece que você achou que eu não ia conseguir ver, né Eita porra, eita porra, eita porra Você de novo Vamos então para as porradas, né Ops, então, né Some daqui, meu Ah, parece que estamos no chão agora Onde está a minha força toda Na verdade eu não sei o que eu tô falando Tá bom, meu Deus do céu Ai meu Deus, os pêndulos, os pêndulos, pêndulos Sai daqui, some daqui, some daqui Eita, cara Vocês não param de surgir Some daqui, some daqui Sobe Ah, viado, tem que pegar na saída Bem no final, véi No final, exame Meu Deus, minha vida Brincadeira Ah, agora eu tirei um B, sabe do quê? De bosta Ué, virou A de animal Vai tomar do seu c... Peraí que eu já volto, pessoal Então, pessoal, eu voltei Como vocês podem ver aqui Agora eu tô em cima da palavra Eu tava embaixo, agora eu tô em cima KKKKK Vambora É, vamos ver qual vai ser o próximo estágio Esse aqui da China é da hora É, na verdade não está dizendo exatamente onde é, né Na verdade é... Lá nos chineses Chineses, né China, amor de minha língua Mano, essa daqui é muito difícil Tirei um cu de nota ali Vocês viram que tinha um ser Vai, 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 vai Eu estou pouco ligando Eu tenho que pegar as esteiras Pra sair bem rapidão mesmo Começa a 10 na fase Isso aí, cara Vai pro Mundial dessa forma Forquei... Eu não vi que tinha que pular Eu fui bem cego Porque eu pisquei ali, né Eu não devia ter piscado Aháááááááááai Que merda Aí tinha que apertar Y Ó, meu Deus Manobra, manobra Calma Está tudo bem Está tudo bem Tudo bem, opa Agora a gente corre pra cá Ó a boca do dragão Vocês acharam que era um dragão de verdade, né Nem mesmo KKKKK Tem nada a ver Fica porra Para de trabalhar Aí, eu tinha que pular ali Nice Best game, best player ever Meu Deus, tô entendendo mais nada. Ah, parece que eu subi, né? Mesmo? Eita, porra. Opa. Calma aí aqui. Bate na mola aqui. Oh, God, eu odeio essa parte. Vamos lá. Vamos com cuidado, viu? Eu não vou pegar essas argolinhas, não. Passa aqui. Pula pra cá também. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui também. Pula aqui também. Tô pouco fodendo. Foda-se você também. Eu não quero saber. Bate na mola. GG. Opa. Ixi. Pra cá. Agora a gente tem que... Ai, meu Deus do céu. Tá indo muito rápido. Porra, é sério que além de bater na parada, eu tenho que morrer? Sem turbo. Minha vida é uma desgraça. Vamos embora nessa porra. Agora eu tenho turbo nessa desgraça. Agora eu tenho mais turbo ainda. Vou passar pra cá já, né? Pra garantir. Opa. Acho que me engana. Oh, God, agora eu tenho que correr por cima da água. Ah. Parece que não é algo tão difícil assim, né? Epa. Fazer drift na água. Fez barulho de derrape na água. Eu não vi. Porra, o Sonic é tão foda que faz barulho de derrape na água, velho. O cara tá derrapando na água. O cara é foda, meu. Sonic é foda. Eita, caralho. Porra, tô deslizando ainda, meu. Ô, louco. Vai falar desse jogador. Strike. Ô, caralho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segue correndo, que nem louco. Agora pula aqui. Aqui, 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 aqui. Vou lá. Passo o loop bem loucão e vou ter que ir pra cima, não. Certo, eu tava apontando pra frente. Eita, porra. Calma aí. Achei easy. Opa. Caralho. Pra onde é que eu tô indo? Eu tô perdido. Ah, parece que eu nunca tava com a minha astuce. Ah, parece que eu nunca tava com a minha velocidade. Tinha uma passagem por baixo, mas foda-se, eu não quero. WTF? Agora eu vou subir o dragão. Sobe o dragão. Sobe o dragão. Vumitou. Ah. Eu estou... Eita, porra. Calma, calma. Muita calma. Tem uma vida ali. Foda-se. Oh, porra. WTF? Ai, eu tô com fã. Calma aí, pula aqui. Se tá tudo bem. Pula ali. Ah! Um, dois, três. Afrentei, Maria. Vem aqui. Jump aqui. Não, não é aqui. Agora tem que jumpar. Tem que jumpar naquela bosta aqui, ó. Nesse monte de resta de amor. Pula pra cá. A gente pula pra cá. Tá bonito. Ué, mas... Mas, ô, Sonic. Porta empolgação aí. Ah, mas agora pode se empol... WTF? Sumiu? Eita, porra. Carai. Que barulho. Ah, muito obrigado por me ajudar. Errou, errou. Esquílios de área estão muito boas, não é mesmo? Eita. Ah, uou. Cai no chão agora essa coisa. Cai no chão de novo. De novo, vocês. Quebrou. Oh, meu Deus. Eu tenho uma armadilha terrível. Eu vi, hein. Me dá essas argolinhas aqui e passa pra cá. Então, roubo ele. Eita, porra. Errou. Oh, meu Deus. Errou de novo. Toma, meu cara. Ah, tinha um... Meu Deus. Esse jogo é muito melhor da puta. Estou vendo o final. Estou vendo o final. Estou vendo o final. Olha uma vida aqui. Foda-se, não queria pegar também. Ah, vamos dar uma olhada na minha nota. É, isso aí, cara. É nóis, tamo junto. Toma esse C aí. Toma no cu, velho. Eu só tiro o C. Mano, essas fases são difíceis. Vocês acham que é... Se você joga a Sonic, você acha que é fácil. Se você joga essa daqui, você toma no cu, mano. Não tinha visto que tem uma fase massa. A fase da cidade. Essa fase é massa. Fátil. Eu não explorei ela. Hã? Eu não passei por essa fase? Meu Deus, ela tá como desconhecida. Eu não passei por ela. Ah, então a gente vai ter uma experiência nova aqui, não é mesmo? Uh! Corta o pedágio, porque assim, tem que ser na Dilma, que é direitista. Caralho. Eita, porra. Calma, está tudo bem. Passa o loop. Passa tudo bem. Agora a gente passa aqui. Opa, peraí. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Passou. Cai no chão. Quebra o pedágio, porque fuck Dilma. Vamos andar de novo. Quebrar o mesmo pedágio. Jogar as argolinhas, né? Mas o Sonic é, né? O Sonic não quer nem pagar com as argolinhas. Não quer nem pagar com o anel. Rolou. Bati de frente na parangolé ali. Ei, jump, jump, jump. E vai pro meio de novo, porque eu não sei o que eu vou comer. Eu vou reto. Ui! Nossa, que massa, hein? Eita, porra. Como, como, como? Ah, então eu posso ir por cima, não é mesmo? Nossa senhora. Eita, porra. Passa do túnel. Ai, pra cá. Ah, tá escrito muito rápido pra você, não é mesmo? Drifter, Drifter. Vamos de novo. Vamos de novo, calma. Calma o caralho. Ó o Drift, ó o Drift, ó o Drift, ó. Meu Deus, esse cara é muito zica, né? Vai dizer, mena canela, esse cara é chavoso. Epa! Opa, e aí, galera, tudo bom? Vocês estão me procurando? Caralho! Voei, meu. Calma aí, pra cá. Aqui, aqui, aqui. Filha da pu! Vamos tentar de novo. Aqui, aqui, aqui. Ah, parece que não deu tempo. Oh, meu Deus. Tem que ir cautelosamente aqui. Fuck the logic, as paradas estão girando no nada. Ok. Destrói você antes que me... Você também, antes que me agrida. Você também, antes que... Sei lá, explodou no mundo. Achei muito fácil, dificulta. Eu tô aqui, aqui, aqui. Eu tô vendo que vou ter que apertar triângulo aqui na frente. Ué. Ué, ué, ué. Eu tenho que apertar... Some daqui, meu. Agora a gente bate aqui. Eu não entendi que ela... Ah! Eu sou cruel. Eita, porra. Ups. Meu Deus, tem cal... É. Já apertar triângulo, eu falei que ia ter. Cá, 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 cá. Vai, vem. Ah, parece que o mundo, na verdade, ele está dando volta no seu próprio eixo, né? Ih, rá. Meu Deus, passa dos vidros, eles vão se quebrar. Ué. Eita, caralho. Ui, minha cara. Entrou um caca no meu olho aqui. Meu Deus, essa ponte é enorme aqui. What the fuck? Oh, meu Deus, eu vou ter que desviar. Ah, porra, meu. Essa câmera me zoou. Oh, meu Deus, desvia pra cá, desvia pra cá. Meu Deus do céu, desviando muito rapidamente. Vejam só aqui nesse temido. Esse cara está muito rápido. Está tudo bem, não teve nenhum acidente. De novo. Meu Deus, vocês são chatos, hein? Caralho. Vocês se reproduzem muito rapidamente. Pode pisar, caralho. Opa, apareci, errou. Opa, veio me seguir e se fudeu. Que que é isso? Ai. Era uma mola? Não só. Eita, porra, lavando no Zedrink. Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. Não ato muito rapidamente. Meu Deus, agora a gente vai virar pra cá. Estamos virando. Passa pra cá. Meu Deus do céu, não tá. Um, dois, três. Calma aí, calma aí, calma aí. Quatro. Cadê a... Ué, mano, essa cidade é no céu. Só pode, né? Olha o tamanho dessa porra desse prédio. Quer dizer, pois é, né, cara? Eu acho que lá no chão não é lá muito bom, né? Na vida lá embaixo, né? Calma aí, agora vai dar certo. Ah, parece que você não contava com a minha astúcia da passagem secreta, não é mesmo? Aí eu vou pro pior caminho possível, tá ligado? Ih, vai ter que virar. Não, eu podia ter ido por cima, mas eu vi a parada chegando. Eu não fui nela, porque... Eita, porra! What the fuck? O que que tá acontecendo aqui, velho? Agora eu tô subindo o prédio. Agora eu virei o prédio. Meu Deus do céu, velho. Eu sou saudade de saber o que tá acontecendo aqui. Caralho, mano. Sonic é foda, hein? Olha isso, velho. What the fuck, Sonic? Isso é foda, hein? Isso é fodão mesmo. Acabou? Nossa senhora, eu vou entrar em órbita com a terra aqui, meu! Ah, meu Deus do céu. Ah, parece que... Jogador de quali... Puta merda, ó pra onde é que eu vim voltar, velho. Eu vou aproveitar e vou ver a passagem por cima, né? Ai, o Sonic vai ter que escalar aquele prédio tudo de novo. Ô, Sonicão, cadê o Tails nessas horas pra ajudar, não é mesmo? Não é mesmo? Você tem que ficar subindo o prédio aí, gastando suas próprias energias. O que que é? O Tails tá de puta revolto, né? Ai, eu tinha conseguido. Aí eu vou voltar. What the fuck, ué? Beleza. Green de Michael Jackson, essa porra. Agora é pra voltar, meu amigo. Ô, amigão, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Beleza, né? Vamos fazer de puta o que a gente entendeu pra cá. Olha só o que tinha aqui, hein? Não me arrependo de ter voltado. Ah, a gente vai ter que subir o prédio de novo. Ué, eu desviei? What the fuck? Que caminho é esse? Ah! Meu Deus do céu, queda livre! Hã? Desde quando essa porra se mexe? Olhe para os dois lados. Uh, eu nunca tinha passado esse mapa, mas... Eu não entendi, mano. Eu jurava que eu tinha passado todas as fases. É que eu parei? Agora eu não sei. E tem mais coisa pra frente agora? Deixa eu ver. Adabai? Ah, que peninha! Pera aí, manda eu trocar de personagem? Significa que tem, não tem mais. Cadê Adabai daqui, velho? Era pra... Ah! Meu Deus, o bagulho tá secreto, velho! Holy shit! Então vamos correr em Adabai. Adabai. Nossa, que vazio. O mapa tá pronto? E tá, né? Eu não tô vendo nada lá na frente. Vai renderizar ainda, né? Caralho. Ok, está tudo easy por enquanto. Vamos smooth. Vamos com cuidado. Ligadosamente aqui, eu podia ter pêndulo nessa porra. Pêndulo em todas as partes. Não sei por que pediu, sendo que o swing dele tava... Meu Deus, para de travar! Essa porra é só reta, é? Eita, cara, é quase muito. Ok, acabou o retão. Agora a gente vai virar na tridimensionalismo. O que eu falei? Eita, porra! Olha o tamanho do loop ali. Ah! Fuck the logic. O jogo não para de dar uma travadinha. Puta merda! Nice! Vamos de novo. Vamos tentar de... Jumper! Ahá! Parece que descobri um caminho secreto, não é mesmo? Opa! Uh! É nóis! Nossa senhora, meu. Não tô entendendo nada. Agora tem caminho pra todo lado aqui, meu. What the fuck? O que é que... Ô, louco, eu tô correndo na água. Vejam só, agora é pra cá. Mano, eu juro que eu não entendo mais nenhum caminho que eu tô fazendo. Olha só. Caralho, maluco. Pega isso do loop. Agora eu desci. Agora eu fui pra lá. Voltei. O que que tá acontecendo? Ah! Parece que nunca tava com a minha assustadora. Eita, porra! Agora é pra aqui. Tem uma coisinha vermelha ali. Peguei ela de bobeira. Foda-se. Porra de barreira é essa que não segura as pessoas. Aí, se você tiver correndo e ver uma tábua de madeira, não confie nela que ela vai quebrar. Tá travando. Para de travar, cara! Para de travar. Meu Deus do céu, você tá lagando extremamente. Deve ser a parte que tá pesada. Ó, God. Calma. Calma, a gente vai passar com esse lag, pessoal. A gente vai passar. Passou, viu? Tá vendo só? O mundo é feliz de novo. Meu Deus! Perdei, botou errado, velho. De volta ao lag. Ai, não pode ser real. Ok, vamos de novo. Ué, cadê o lag? Sumiu! É, então vamos sem lag mesmo, né? Bem, 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 bem. Caralho, velho. Esse, o turbo, foi parar lá em cima de tanto comp... Calma, agora aperta o botão certo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eita, eita, eita. Tem que ficar esperto nesse jogo. Ok, agora sobe aqui. Subido. Eita, porra! Rapaz, combinho, combinho, combinho! Tá travando de novo. Para de travar! Ok, essa parte é muito grande pra renderizar. Ah, tem um monte de ma... De novo vocês, velho! Agora vou ter que enfrentar vocês com lag. Ah, parece que estou rápido demais para vocês, não é mesmo? Vixi. Achei fácil. Tô jogando contra a boy. Cacá entendeu a piada? Vixi. É a parte de correr agora, ok? Calma, é, calma, é, calma, é. Tá tudo indo easy. Nossa, não para de pegar a argolinha. Meu Deus do céu, vou acabar rico nisso aqui. Nossa, agora é pra cá. Caralho, maluco! Eita, porra! Eita, eita. Calma, tá caindo tudo, tá caindo tudo. Vamos manter o controle aqui, vira pra cá. Meu Deus, não vou... Ah, errou! Mas é reto. Nossa, tem um monte de robozinho muito louco ali. Tava de brincadeira com a minha cara, velho. Esse caminhão aqui, velho! Mas como é que ele veio parar aqui no meio da... Eita, porra. Mano, qual é, velho? Como é que esse caminhão veio parar aqui no meio da... Ele tá mal cançando. Sai, sai. A mãe natureza se virou contra você, não é mesmo? Olha só, a mãe natureza vai ganhar das máquinas no futuro. Até quando, Brasil? Para de lagar, filha da puta! Vixi! Nossa senhora, eu dei... Grandes merdas. Ok, para de travar, que agora é um momento muito preciso aqui no meio da água. Bate na mola. E eu não me assou. Caralho, quanta argolinha eu tenho, meu irmão? Eu tô lotado dessa porra. Na moral. Como é que o Sonic consegue guardar isso tudo, meu? Porra, Sonic, geralmente as pessoas têm um. Aperta o botão que... Tá faltando um inimigo aqui. Ah, não! O que eu tô mostrando, velho? Na verdade, é só a gente chegar aqui e fazer assim. Tá vendo só? Vamos pra frente! É, ou pra baixo. Pra cima agora... Eu não tô entendendo. A gente vai pro inferno, velho. Caralho, moleque! Não! Eu perdi aqui! Eita, beco ali, minha vida! Minha vida não faz mais sentido. O cara tinha 600, 700, mano. Por que eu insistia em ir por ali, não é mesmo? Não podia ter ido por baixo da ponta. Calma, é... Calma, é... Eu tava quase no final, mano. Que... Que triste. Eu quase consegui. Nossa senhora, hein? Passando misteriosamente... Eita, caralho. Calma, é... Calma, é... Tem turbo agora. Com turbo, sem turbo. Tem turbo ainda. Que idiota que eu fui. Minha vida não faz sentido. Calma aí, vamos por cima agora. Tá bom. Tirando esse bug, vamos por cima. Agora... Ai! Esse jogo é muito troll. Vamos lá, calma. Só me... Ah, eu queria levar lá dali. Eu queria fazer muitas manobras. Tô nem rápido. Olha, pula na parede, pula na parede. Pula, 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 pula. É nóis. Agora passa por aqui. Cadê o final da fase? Eu não vejo. Essa fase tem fim. Minha vida não tem fim. Eita, porra. Ah, agora eu vou achar o final da fase. Com certeza é lá na frente. Ih, caralho. Opa! WTF? Ah! Tinha que pular, meu. Cheio de armadilhas. Parece que eu caí no... Puta que pariu. Nossa senhora, eu vou por cima. Caí de barriga no chão. Na água. Ah, meu Deus. Corre, corre, corre. Agora eu saí das suas peripét... Por que você deu seu mais rápido? Anormal. Ah, agora eu estou mais rápido. Mas eu fui idiota. Vamos de novo. Essa porra não vai me... Não vai me abater agora. Parece que eu fui mais... Ah, isso me condena. Fiquei pra cima. X é nóis. Tá travando pra caralho. Meu Deus, seis minutos de fase. Porque eu não paro de morrer. Caralho, cadê o final dessa fase? Ah, é agora que eu acho o final. Certeza. Agora eu tô correndo em direção ao final. Como vocês podem... Tá subindo, meu. Tá subindo, meu. Ô, louco. Que calcul... Calculado. Não, eu já vou tirar uma letra bem feia. Então a gente vai vir pra cá. Eu podia ter pula... Opa, calma aí, calma aí. Ah, filha da puta. Desce de novo. Morre. A gente sobe aqui. Wata... Nossa senhora. Como é que eu fiz aquilo? Foda-se de física. Oxi. Meu Deus. Ai, que visão linda. Meu Deus. Cadê o final dessa fase, meu? Nossa senhora. Saudade do final dessa fase. Morre. Morre. Meu Deus. Meu Deus. Tá tudo bem? Essa fase não acaba nunca. Caralho. Me jogou no fogo. Como você pode? Ah, mas agora vocês não tem mais efeito. Eu não tô entendendo. Ah, eu tenho que subir na porra da parede. Aqui, 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 aqui. É nóis. Cadê o final dessa fase? Caralho, velho. Eu tô num buraco aqui, velho. Ih, eu fui pro inferno. Nossa, olha essa descida, meu. Vai pra descida. E o final da fase sumiu. Fase enorme pra porra, meu. Mas assim é que é legal, ó. As fases grandes, assim, é que é massa. Mano. Mano. Agora eu entendo porque que essa fase tá travando tanto. Como infinita dessa porra, acerta o botãozinho. Calma aí. Botãozinho, botãozinho. Ah, botãozinho. Achei fácil. Deus, tem uma moeda de 10 aqui. Moeda. É, moeda. Porra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bate do chão e da turbo. Eu estou ouvindo o final. É o final. Que fase infinita. Ainda tira um D. D de quê? Demência. Quá? Eu abri o Super Sonic, velho. Eu passei todas as stages. Eu, que nostalgia, velho. Nada como os caras oferecerem, tipo, as lembranças antigos do Sonic. Essa é o Sonic que todo mundo gosta. Mas, na verdade, eu só. Meu Deus do céu, você tá muito rápido. Como você pode ver, todo mundo disse daí. Todo mundo participou desse desenvolvimento do jogo. Muita gente, como você pode ver, tem muitas vezes aí. Muitas pessoas também estão fazendo agora. Meu Deus, você tá fazendo muito rápido. Eu também não consigo ler nada. Mas, foda-se, ninguém vai querer ler esse mundo de pessoa. Coisa, porque ninguém lê esse mundo de pessoa. Vai assistir o Sonic ali pra santa, tá ligado? O há de cortar. Eu sou... O que salva é que é nostálgica a parada. Sky Succourzone, velho. Será essa fase muito linda, cara? Esse melhor jogo de VG Drive da minha vida. Eu tô como vida. Acabou. Vamos, antes de finalizar esse jogo em narra, que já foi meia hora. Vamos jogar uma fase com o Super Sonic. E vamos ver se a gente vira Super Sonic nessa porra, né? Meu canal. Ah, eu posso comprar skills agora? Parece que quando eu zé, para de travar a filha da puta. Ah, eu vou pegar o Super Sonic numa fase que a gente não jogou ainda, né? Vai ser na fase do gelo. Deixa eu voltar aqui pra ver esse negócio de comprar skills. Nossa senhora, eu voltei demais. Oi, mochal. Vai se fuder. Vamos lá. E eu... Vamos comprar... Cadê o Super Sonic daqui? Super Sonic... Super Sonic... Na verdade eu abri, né? Calma aí. Blast Off, esse é bom pra caralho. Speed Up também é bom pra porra. É... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Uma skill da hora. Hum... Isso aqui é boa também. Tudo da velocidade, mano. Tudo da velocidade. Time Break. Slow Down Time. Ah, tá. Beleza. É Shield. Eu não sei nem por que eu tô pegando isso tudo. Eu vou pegar uma vida também, só pra sair faturando aqui. Porque aqui é chavoso, mano. Acho que eu vou comprar todas as skills, só pra não deixar tudo vazio, sabe? Essa last chance é OP pra caralho, por isso que vale 2 mil. Quando você tá na sua última vida, se você morre, você pega mais uma vida. Pra você ter mais uma chance, entendeu? O bagulho é foda, velho. Agora vamos criar aqui um set de customização. Vamos lá. Mano, se bem que se eu criar um set, só eu colocar o Super Sonic já ocupa 100 pontos. Pega essa. Então não sei porque eu comprei aquele monte de bosta, não é mesmo? Bom, vamos deixar só o Super Sonic. Eu não confirmei, eu voltei. Então ele não salvou. Agora vai. Tem que apertar Start pra confirmar. Agora tá certinho. Ô, filha da... Ah, ele vai perguntar se eu quero usar esse set. Beleza. Bom, agora a gente tem o Super Sonic. Partiu lá na fase da neve, vamos virar o Super Sonic naquela fase. É só eu juntar 50 argolinhas e virar o Super Sonic e não morrer depois disso. É só. Mano, esse jogo é muito rápido, velho. Você tem que ter uma reação filha da puta pra acertar essa merda, na moral. Vamos lá então, né? Agora eu tenho derrapagem aqui. Derrapagem. Porque antigamente eu jogava esse jogo no teclado, não no controle aqui. Então eu não tinha como derrapar. Já podemos virar o Super Sonic. Ih-ha! Quero ver quem é que me abate agora. A queda. Mas por enquanto, é nóis, né? Olha só. Eu podia ter ido por cima. Eu fui por cima. Meu Deus, isso aqui tá confuso. Ah, não! A queda me abateu. Nunca mais falam que alguém vai me abater, né? Não me passa na esteira aqui também. Pegue esse mundo de argolinha aqui. Meu Deus do céu. Vou pegar a argolinha infinita no papo. Ah, meu Deus. Vou deixar pra virar o Super Sonic um pouquinho mais na frente. Calma aí. Deixa eu correr um pouco aqui. Cansei. Vou voar agora. Bate, bate. É nóis. Some daqui, meu. Calma aí. Pula aqui pra gente cortar caminho. Toma menos tempo das nossas vidas. Passando por essa parte. Tá caindo tudo, bicho! Ahá! Saudades, Drift. Super Sonic não tem Drift. Ah, não. Ele tem sim. Mas por que ele não tá fazendo Drift? Ah, é porque ele tá escorregando. A gente tá numa fase de neve. Mas é que agora tem que matar... Foda-se. Foda-se. Ué, sumiu! Agora a gente quebra esse botão aqui. Estou um pouco me... Eita, porra! Carrinho, bicho! Carrinho, carrinho! Nada me abate. Eita, cuzão! E aí, Free Willy! É nóis, cara! Dá uma ajuda aí, cara! Free Willy, tá ligado? O bicho é uma orca e eu sou uma baleia. Na verdade, os dois são baleia. Só que a orca é uma baleia diferente. O que é que aconteceu aqui, meu? Que porra foi essa, velho? Ô, baleia. Falta feijão aí, né? Você me deixou no vácuo aqui. Você me matou. Vamos de novo, beleza? Vamos de novo. Como a gente ensaiou. Você vem e me joga. Isso. Vamos ver se você me jogou com a força certa agora. Aê, garota! Ganhou o papel do filme principal, hein? Você vai ser a irmã do Free Willy. Meu Deus, não precisa ter pro lado. Vou virar Super Sonic, não dá. Deu perder as argolinhas? Fode-se-me. Fode-se-me total. Os robôs estão querendo me matar. Eu quero virar Super Sonic. Quero virar Super Sonic. É nóis, moleque. Agora o bagulho vai ficar louco. Ihá! Tá caindo tudo, meu? Ô, louco, bicho, olha essa feira aí. Eu não ligo, porque eu não favo dano. Eu não favo dano nessa merda. Eu não estou ligando para nada. Ai, é hora de sair correndo pela geleira. Ih, carai. Tá caindo tudo. Sonda aqui, meu. Faça aqui, faça aqui. É nóis. Errou. Porque o mundo é em color... Na verdade, o mundo tem muitas cores. Por isso é um mundo com vida, hein? Porque as cores têm vida. KKKKK. É nóis. Como ensaiamos de novo, hein? Como ensaiamos? Sincroniza, sincroniza. Ô, louco, meu. Eita, porra! Achei que você ia me comer. Bate no botãozinho e faz o turbo para o lado errado. É normal. Ok, a gente vem aqui e passa para trás. Olha só. Fui rápido agora, hein? Fui rapidão. Meu Deus, que mundo lindo da atrás. Que branco. Ah, tá. Se eu soubesse que era para descer, na verdade, é que você ia... Tá, porra! Upa! Eu vi o pingo ali atrás, velho. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vai cair, vai cair. Tá desabando! Tô voando! Foda-se isso cair. Eu tô voando, cara. Vai dar. Se cair isso aquilo lá, eu tô foco ligando, porque eu estou voando. Mano, saudade de ficar sem... Saudade de nada. Eu não tenho preocupação em ficar sem argolinha. Na verdade, eu tenho, né? Perder as argolinhas por causa de batidas, já vai. Só por queda. Na esquerda não veio ao caso agora, não é mesmo? Nossa, eu peguei duas ali, velho. Eu sou muito ninja, né? Ou o Sonic fica gordo demais do azul. Eu nunca sabia mesmo. Ok, meu Deus do céu. Isso aqui virou Need for Speed agora. Se eu queria jogar o jogo de carro, eu jogava Need for Speed, caceta. Mas agora não vai mais ser jogo de carro. Não! Pega no meu... Ih, eu ganhei duas conquistas. Uma só, porque a outra é progresso de conquista. Eu vou apostar que essa conquista é de passar uma fase com o Super Sonic, não é mesmo? 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 Ih, eu avisei mesmo. Eu avisei, tá certo. Agora, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo está ficando muito grande. Vocês sabem o que acontece com vídeos muito grandes, não é mesmo? Então, eu queria iniciar esse jogo de carro com esse super jogo, que é o Sonic. E sério, galera, obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui. É, agora eu vou deixar vocês com a tela nova de final, que eu fiz também, que deu um trabalho desgraçado. E também, essa música que tem no começo do Joginarra e que vai ter no fim agora, é uma música só. Eu fiz essa música pro Joginarra, propriamente pra ele, pra não ter problemas com copyright. Porque eu tava começando a pegar uns flag aí nos meus vídeos e eu tô com medo do meu canal ser deletado por causa disso. Então, agora vai ser só esse tema. Não vai mais ter alteração de música, assim, no final do vídeo. Porque, é... pode dar bosta, entendeu? Mas, espero que vocês tenham curtido de verdade a nova intro e, inclusive, a minha gameplay de retardado. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí pra deixar sabendo se eu gostei mesmo. Se vocês não gostaram, clica no não gostei, porque o botão tá aí pra isso. Se vocês gostaram do meu conteúdo, pode se inscrever no meu canal. Se vocês querem continuar recebendo aí meus vídeos e tal, continuar assistindo. Ou seja lá, música, o que for, entendeu? E, bom, galera, fechando! E, bom, galera, fechando!